Localizado na zona norte da cidade, o Parque do Zingás abriga hoje muitas famílias. Muitas delas, aliás, moram por aqui desde o começo do loteamento há 20 anos, como é o caso da Marilena, que foi a primeira moradora a se instalar no bairro. Hoje, a comerciante aguarda a tão esperada regularização do seu imóvel. É uma ansiedade que a gente esperou há 20 anos, né? E quase até nem tenho aquela certeza de não sair, porque há muito tempo, muito tempo. Até agora há pouco eu estava achando, será que é verdade mesmo que vai mesmo vir essa escritura, né? Nossa, nem acreditei quando peguei na mão. Nossa, muito bom, uma sensação muito boa, viu? Além da Marilena, outras 39 famílias receberam as matrículas dos imóveis. Os documentos foram entregues pelo prefeito Pedro Bigardi, que ressaltou o trabalho feito em diversos pontos da cidade. É uma conquista muito grande para essa comunidade, mas também tem sido para as comunidades como um todo. A gente está chegando, daqui a pouco, quase 2 mil famílias beneficiadas com regulação fundiária em Jundiaí. É um programa muito exitoso, seja do ponto de vista da Fumas, e seja do ponto de vista do setor de regulação fundiária da prefeitura. Estão avançando muito. Toda semana a gente acaba entregando documentação. Isso é uma segurança para essas famílias poder ter o documento de fato. E quem é que não comemora a garantia do lar? A Arilene, por exemplo, está no bairro há 7 anos. Ela foi acompanhada dos filhos receber o documento, que era mais esperado por ela e também pela família. É muito bom, né? Você ter onde morar, inclusive a gente vê nesse frio, né? O que o pessoal passa nas ruas e eu vim do Nordeste e estou aqui dentro da minha casa. Nossa, muito bom. Tenho só aqui a agradecer muito a Deus, né? E as pessoas que ajudaram a realizar esse sonho, né? A regularização das 40 matrículas no total foi feita por intermédio da DAE, Fumas, a Fundação Municipal de Ação Social e a Comunidade. Em todo momento, as coisas aconteciam entre diálogo, né? Entre a comunidade e o poder público, sempre fazendo o que é melhor para a comunidade, né? O que seria viável. Até trazer o cartório no bairro foi uma coisa inédita, que ajudou muito a comunidade. Apesar de ser um empreendimento implantado pela DAE, para remover as famílias, reassentar as famílias da represa, ele é um empreendimento de interesse social. Então, por isso que a DAE doou a área para Fumas, para Fumas poder, pelo seu objeto, regularizar a situação das famílias aqui. O diretor de Assuntos Fundiários, Sérgio Dutra, salientou a importância da regularização dos imóveis, o que, segundo ele, dá uma segurança ainda maior para os moradores do bairro. Você tem uma situação de dezenas de famílias que foram retiradas do entorno da represa e que já não acreditava que pudesse ser proprietário do seu imóvel. A DAE fez esse conjunto em cima de um terreno doado pela prefeitura e, no dia de hoje, o prefeito vem e entrega o título de proprietário do imóvel para essas pessoas, permitindo que ela saia da condição de permissionário para proprietário.